Irmã Vanessa tem um sonho com a pastora Nandi, e o sonho é tenebroso, viu? É. O Espírito da... Oi, Gisele, boa tarde. Ó, eu vou tentar, tentar não, vou te contar o sonho que eu tive com a pastora Nandi, pela segunda vez, exatamente do jeito que eu sonhei a primeira vez, aconteceu na segunda. E o sonho era assim. Acontecia lá na casa dos meus irmãos, no Heliópolis, lá no Sacomã. Estávamos numa reunião familiar, e a pastora Nandi estava. E aí, assim, quando eu e a minha família, a gente se reúne, é costumeiro assim, as mulheres, elas ficam num lugar, né? Que lá nesse lugar onde aconteceu o sonho, mora dois irmãos meus, um numa casa na frente e outro nos fundos. E aí, assim, quando a família toda se reúne, os meninos, irmãos, cunhados, eles ficam na casa do fundo e a mulherada ali na casa da frente, né? E aí, assim, estava tudo conversando, papo de mulher e tal, e a pastora Nandi estava nesse meio. E, de repente, ela... a gente falando, falando besteira, né? E aí, de repente, ela saiu, assim, ela levantou, e pra entrar, assim, na casa do meu irmão, tem um corredorzinho, uma janela e um corredor que passa pra ir pra casa do fundo. Aí, ela se levantou, assim, levantou aquela... como se fosse aquela roupa que ela veste lá nos vídeos, aquele colete branco, né? E aí, ela levantou, assim, toda... do nada, assim, ela levantou. Ai, de repente, me deu um fogo. Aí, ela tirou esse paletó e saiu pro corredor e foi lá pro fundo. E antes de chegar no fundo, ela pegou uma garrafinha de água e jogou, assim, no colo dela, né? E, de repente, aquela camiseta molhada, eu começava a mostrar os peitos dela, menina. Aí, a minha cunhada levantou, assim, falou, não, Vanessa, eu levo essa sua amiga embora daqui. Ela vai lá pro fundo, lá tá todos... os meninos estão tudo lá e tal. Aí, ela saía, assim, tipo, rebolando no corredor, né? Aí, mostrando... aí, eu corri atrás dela e falava, olha, você tá... você tá causando confusão, a minha cunhada não tá achando legal, você tá praticamente nua e tal. Aí, ela falava, ai, não me segura. E ela entrava, assim, onde estavam os meninos e todo mundo começava a olhar pra ela, né? E começava a olhar pra mim, assim, começavam a rir. E aí, eu chegava nela, né? E falava, assim, pastora Nadir, o que tá acontecendo? A senhora tá deixando... a senhora tá caindo, tá? Todo mundo te olhando, os seus seios estão à mostra. Essa camiseta é muito transparente. E aí, eu olhava direito pra essa camisetinha e era uma... era não, é, né? Uma camisetinha branca que eu tenho aqui, que eu costumo usar essa camiseta. Quando eu coloco alguma camisa, assim, por baixo, eu uso essa camisetinha. Aí, eu falava, assim, pra ela, pastora Nadir, aonde que a senhora encontrou essa camiseta. Aí, ela olhava pra mim, assim, sem graça e ficava, assim, é, olhando. E aí, ela falou, essa camiseta não é sua. Aí, eu falava, assim, pra ela, essa camiseta é minha e eu vou te provar. Aí, eu virava ela e ela falava, assim, ah, mas tantas camisetas iguais e tal. Aí, eu falava, não, a minha tem um furinho e eu vou te mostrar que é a minha. Aí, eu virava e era realmente a minha. Aí, ela saía correndo no... no corredor, assim, abria o portão da frente e saía. Ah, os meus irmãos moram numa avenida, numa rua, né, chamada Estrada das Lágrimas. Ela abria esse portão e saía. Quando eu saía atrás dela, falando que ela não precisava ir embora, ela... no portão já estavam todos os meninos do canal, todos, todos os meninos que você possa imaginar lá que refuta ela, estavam lá na frente da casa do meu irmão, né. Aí, ela descia, essa descida, essa rua é uma... uma descidona, né. Aí, a minha irmã saía, assim, falava, Vanessa, você não pode deixar ela ir embora, assim, vai lá, chama ela, fala pra ela se vestir de novo e ela pode ficar aqui com a gente. Então, aí, eu seguia, né. Aí, quando eu me aproximava dela, assim, ela já estava próximo de uma igreja, que o meu irmão mora próximo da igreja, uma igreja chamada Igreja Santa e de Virgens. Quando eu me aproximava, ela já estava tentando entrar nessa igreja, falando mal de um monte de gente, falando da igreja, que é aquele santo... daquele jeito que a gente conhece, né. E aí, eu chegava e me aproximava da situação ali e falava, olha, ela é conhecida a mim, ela tem problema e tal, não leva em consideração. Aí, ela seguia, descia, continuava descendo essa rua e um pouco mais à frente, acho que uns 200 metros à frente dessa igreja, tem um córrego. E aí, eu não conseguia alcançar ela, não tinha no mundo quem fizesse essa mulher parar. E eu correndo atrás dela e a minha irmã atrás de mim. Chegava próximo desse córrego, ela pulava no córrego e aí, nesse córrego, tinha um monte de areia, assim, como se fosse, como se tivesse passado um caminhão e tivesse despejado essas areias de construção, né. E ela se jogava ali em cima e ela ficava toda aí, traz a minha roupa e tal, eu tô toda descomposta. Aí, a minha irmã jogava esse colete dela e ela tentava se vestir. Menina, aí, do nada, veio como se fosse uma chuva, assim, uma enxurrada começava a subir o nível daquele rio. E ela tentava se agarrar ali naquela areia e a areia ia se desmanchando conforme o rio ia subindo. E, menina, olha, só te falar, tô toda me arrepiando. E aí, aquela areia ia desmanchando e ela caindo dentro daquela água. Eu sei que teve uma hora que aquela areia dissolveu tudo naquela água. E ela desceu nesse córrego. E a minha irmã, Vanessa, pelo amor de Deus, a pastora Nadir, ela vai morrer afogada, porque lá na frente já é o córrego, o rio, o tamanho do ATI. E eu falava assim, meu Deus, vamos chamar os bombeiros, vamos chamar os bombeiros, alguém precisa tirar ela de lá. E aí, quando eu falava assim, ai, Jesus, o que é que eu vou fazer agora? A pastora Nadir se perdeu, gente. Tanto que as pessoas tentou abrir os olhos dela. Menina, aí, do nada, eu acordei. Mas eu tava suada. Eu tava suada, porque era aquele desespero, aquela coisa, aquela gritaria, tentando chamar a atenção das pessoas para ajudar ela, né? E, enfim, menina, ela desceu nessa água e eu acordei, assim, com essa agonia, que só de falar assim é como se eu estivesse lá num momento, assim, aquela canseira tentando ajudar, aquela gritaria, as pessoas se aproximando. Enfim, menina, pois foi exatamente do mesmo jeito que eu tive o sonho. Acho que foi, acho não, foi de quinta para sexta-feira. E aí, de novo, o mesmo sonho de ontem para hoje. Isso já foi agora de madrugada, que eu sonhei de novo. E é isso, menina. Foi assim. Meu Deus. É isso, menina. Transcrição e Legendas Pedro Negri